Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Fabrício, esse é o canal Meu Computador e aqui eu trago diversos conteúdos sobre tecnologia que vão desde notícias e curiosidades até dicas e tutoriais, reviews de produtos e montagem e reforma de computadores e smartphones. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo e já se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, será que ainda vale a pena ter um iPad 6 ou de sexta geração em 2022? Afinal de contas, para um usuário comum, qual a utilidade de um iPad? Já que ele fica ali no meio termo entre um computador e um smartphone. Tudo isso nós vamos ver neste vídeo. O iPad de sexta geração foi lançado em 2018 e possui o mesmo hardware dos iPhones 7, lançado em 2016. Portanto, ele conta com um processador Apple A10 Fusion, quad-core e 2GB de memória RAM. Bom, para quem nunca teve a oportunidade de pegar ou usar um iPad, pegar neste aparelho aqui, mesmo sendo de quase 4 anos atrás, traz uma impressão de extrema qualidade, pela construção do seu corpo e pelos detalhes de acabamento, como ocorre em quase todos os produtos da Apple. O iPad 6 conta com uma incrível tela retina IPS de 9.7 polegadas, com revestimento oleofóbico que protege contra marcas de dedos, e possui uma incrível resolução de 2048 x 1536 pixels. E na prática, na minha opinião, essa é uma tela que impressiona muito, com cores bastante vivas e com uma resolução que é capaz de impressionar qualquer pessoa. E aliado a todo o poder da tela, aqui contamos com o sistema operacional iPadOS, que por sinal possui um design muito lindo e com certeza em conjunto com toda a qualidade do equipamento, fecha perfeitamente, quase que de forma artística, todo o conjunto de hardware e software. Vale lembrar que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, o iPadOS não é igual ao iOS presente nos iPhones, nem tampouco aos macOS presentes nos Macs. Ele fica ali no meio termo, trazendo funcionalidades que competem a um dispositivo móvel e também funcionalidades que se aplicam a computadores, como por exemplo um explorador de arquivos bastante robusto que até lembra um pouco o Finder do macOS. Uma coisa muito legal e muito útil nos iPads são os gestos, como por exemplo, para minimizar aplicações, mostrar todas as janelas abertas, voltar a tela inicial, entre outros. E nesse iPad aqui você consegue desfrutar de todas essas funcionalidades sem engasgos e com absoluta fluidez, mesmo ele estando em uma versão bem atualizada e recente do iPadOS. Aliás, falando nisso, ele recebeu a última atualização do iPadOS 15 e com certeza ainda receberá atualizações talvez pelos próximos dois anos ou mais. Falando em poder de processamento, esse carinha aqui praticamente não deixa nada a desejar, sendo capaz de rodar a maioria dos aplicativos disponíveis na Apple Store e até mesmo jogos bastante pesados, nesse caso apenas com pequenos e quase imperceptíveis engasgos em alguns momentos. Bom, mas eu acredito que quem procura ou usa um iPad ou um tablet no geral deseja utilizar como uma variação de computador mais portátil e compacto para leitura, anotações, operações financeiras, consumo de mídia, entre outros. E na minha opinião, uma das utilidades mais incríveis de um iPad e que se aplica a esse aqui é a possibilidade de utilizá-lo para estudos. E nesse caso, com o auxílio de uma caneta, você consegue fazer mágica. Aliás, se eu soubesse disso antes, em vez de investir dinheiro em cadernos e mais cadernos de papel e depois acabar perdendo tudo ou ocupando muito espaço em casa, sem sombra de dúvidas eu investiria em um desses aqui. Por mais que você pense que usar uma caneta numa tela de vidro não te traga a mesma experiência de uma caneta de papel, vai por mim, é muito melhor. A precisão é surpreendente. Você consegue escrever normalmente, rápido, assim como no papel. E aqui você conta com diversas ferramentas de softwares que facilitam muito todo o processo. Seja ferramentas que corrijam seus desenhos e rabiscos, convertem seus textos manuscritos para digitados com perfeita precisão, dentre várias outras coisas. Aliás, com aplicativos como esse que estou usando, você consegue montar seus próprios cadernos, escolhendo uma capa, estilo de folhas, dentre várias outras coisas incríveis. E tudo isso sincronizado em nuvem, com total segurança para seus arquivos caso aconteça algo indesejado com seu aparelho um dia. Além disso, você consegue fazer anotações em PDFs, fazer desenhos até mesmo mais profissionais, dentre várias outras funcionalidades. Também é possível usar a multitarefa de aplicativos, posicionando janelas de aplicações lado a lado, e com isso você conseguirá, por exemplo, assistir uma videoaula em um lado da tela, enquanto faz anotações em seu caderno no outro lado. Bom, eu costumo dizer que, assim como em um computador, o principal periférico que te permite se comunicar com a máquina é o mouse, e em um smartphone é o seu dedo, em um tablet, uma ferramenta fundamental que te permite desfrutar de inúmeras funcionalidades para o propósito que ele foi projetado, é a caneta. Essa caneta que estou utilizando não é a original Apple Pencil, que por sinal acho muito cara, acima de mil reais. Quase o valor de um iPad desses usado, que você pode encontrar facilmente por uns mil e quinhentos a mil e setecentos reais. Aliás, comparado a outros produtos Apple, esse é um valor até que bem interessante para o que ele oferece. Essa caneta aqui foi comprada no AliExpress, da marca Gujo Dock, e custou apenas 118 reais. E para tudo isso que descrevi aqui, você consegue utilizá-la com total precisão, exceto para desenho profissional, que talvez funções como a sensibilidade à pressão, que só está presente na Apple Pencil, faça um pouco de falta. Em termos de consumo de multimídia, navegação na internet e uso de redes sociais, ele continua sendo incrível, te permitindo usar tudo isso tranquilamente com total fluidez. Aliás, assistir vídeos nesse carinha aqui é uma experiência muito boa, tanto pela qualidade da tela, quanto pela qualidade do som, que é estéreo e apesar de não ser muito alto, tem uma qualidade incrível. Olha só! O principal método de desbloqueio do iPad 6 é o Touch ID, que nesse caso aqui, diferente dos iPhones 7, ele não possui um sensor que simula um botão, e sim um botão físico, que devido à presença dos gestos da tela, pode ser quase que nunca utilizado. Você também pode optar por usar uma capa como essa aqui, que inclusive saiu bem barata no AliExpress por apenas 25 reais. Ao abrir e fechar a capa, ela bloqueia e desbloqueia o seu iPad através dos sensores, sem a necessidade de uso de botões. Além disso, ela vem com suporte para você fixar sua caneta caso possua. No mais, apesar de que quem compra um iPad não quer usar suas câmeras assim como usamos em um iPhone, vale destacar que as câmeras desse carinha aqui, apesar de não ser uma super câmera, como vemos em muitos smartphones topo de linha, possuem uma qualidade que ainda assim para um tablet impressiona mesmo agora em 2022. Apesar da câmera frontal possuir apenas 1.2 megapixels, literalmente, usando-a na prática, a qualidade é muito boa, o que é excelente para fazer chamadas de vídeo. Já a câmera frontal possui 8 megapixels, com funções como HDR, gravação de vídeos em Full HD, câmera lenta de até 120 fps e uma estabilização muito boa, assim como nos iPhones. Então, no geral, como vocês podem ver, essa é uma câmera que impressiona, e podemos até compará-la com a câmera dos iPhones 7 ou 8, o que não é muito convencional de se ver em tablets de outras marcas. Aqui, ao compará-lo com tablets de outras marcas, como Samsung, devemos considerar como vantagens a qualidade de construção, a fluidez do iPadOS e melhor utilização e aproveitamento dos recursos de hardware. E se você possui outros dispositivos Apple, a integração e comunicação entre eles é incrível, chegando até a parecer mágica. Outra vantagem são os aspectos referentes à multimídia, que, sinceramente, os produtos da Apple sempre são destaque pelo perfeito funcionamento, com extrema qualidade e sem dores de cabeça. Outro ponto a ser levado em consideração é a valorização no momento de revenda, que é muito fácil e praticamente não se perde o valor investido. No entanto, se você deseja um sistema mais aberto, com possibilidade de utilizar aplicativos gratuitos, inclusive baixados de outras lojas não oficiais, e até mesmo conseguir um aparelho mais novo e talvez com outros recursos mais novos e interessantes pelo mesmo preço, como a possibilidade de usar um chip de operadora e vantagens do tablet já vim com uma caneta e capa inclusos, talvez um Samsung ou outro tablet com Android se saia melhor para o seu caso. Bom, e ao contrário dos iPhones, a bateria desse iPad aqui é absurda, chegando a durar semanas ligado sem precisar ser recarregado. Então, aqui fechamos essa análise e sinceramente, em pontos negativos, eu não tenho muito o que dizer do iPad de 6ª geração em 2022, a não ser que se pretenda utilizá-lo profissionalmente para desenhos, edição de vídeos ou outras tarefas muito complexas e pesadas que talvez exijam hardware e recursos de iPads mais novos. Portanto, eu posso dizer que o iPad de 6ª geração vale sim muito a pena em 2022, 2023, 2024 ou até mais que isso, eu diria. Espero que tenham gostado do vídeo. Continuem aqui e assistam mais vídeos aqui do canal, pois tem muita coisa interessante relacionada à tecnologia que com certeza você vai gostar. No mais é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima!